O que é o incêndio? Quando existe perigo de explosão ou incêndio devido à presença de vapores inflamáveis, é necessário levar precauções especiais. A Organização Underwriters Laboratories, ou UL, como é conhecida mundialmente, é o organismo privado nos Estados Unidos encarregado de regulamentar os produtos que podem trabalhar em áreas à prova de explosão. O UL especifica três classes de áreas com perigo de explosão ou incêndio. Classe 1. Líquidos, vapores ou gases inflamáveis. Classe 2. Pós-combustíveis. Classe 3. Fibras e materiais em suspensão no ar de características inflamáveis. Os equipamentos assim coindicados como sendo aprovados para operar em áreas à prova de explosão, têm seu registro concedido pela UL dentro de uma ou mais dessas classes. As fontes à prova de explosão têm um núcleo ferro-resonante da série N junto com placa eletrônica que detecta e evita a presença de faíscas. Qualquer circunstância que gere uma sobrecorrente na linha de alta voltagem, caso por exemplo de uma faísca, é instantaneamente detectada pelo circuito antifaísca desconectando o transformador. Esta fonte tem duas versões, uma para 110 volts e outra para 220 volts, que são respectivamente a XP167 e XP267. Introduzida em 2001, a BlueBar HR representa uma evolução notável em barras antiestáticas para atmósferas classificadas como perigosas. Esta barra pode neutralizar com grande eficiência substratos que se movem a velocidades de quase 1000 metros por minuto a distâncias de 1 polegada ou até 6 polegadas para velocidades menores. As fontes da série XPM são praticamente idênticas às da série N, com exceção da adição de um circuito de detecção de faíscas idêntico ao usado na série XP. À esquerda, nós temos uma área não classificada sem qualquer perigo de explosão. À direita, temos uma área classificada. Uma BlueBar normal pode trabalhar com a fonte convencional F167 ou F267 sem problema na área não classificada. Uma barra BlueBar HL é exigida para trabalhar numa área classificada, ou uma XP2 em seu caso. O tipo de transformador exigido dentro da área à prova de explosão é o da série XP. Se o cliente quiser economizar o diferencial de custo, pode optar por um transformador da série XPM, mas terá que normalmente instalar um cabo mais comprido para colocar o transformador XPM fora da área classificada. O cabo terá que ser conduzido dentro de um tubo de ferro galvanizado dentro da área classificada. A economia derivada do diferencial entre os dois tipos de fontes pode não ser compensada pelas perdas adicionais num cabo de alta voltagem mais comprido. Perdas adicionais querem dizer que a barra BlueBar HL poderá ter menos energia colocada à sua disposição para neutralização de cargas estáticas perigosas nos sustratos em ação na área classificada. Em termos de funcionalidade elétrica, ambos os transformadores, tanto os da série XP como os da série XPM, operam de forma idêntica. Ambos têm uma placa eletrônica de detecção de faíscas. Qualquer circunstância que gere uma sobrecorrente na linha de alta voltagem, caso, por exemplo, de uma faísca, é instantaneamente detectada pelo circuito antifaísca desconectando o transformador. Aplausos